Aqui em Angola, provavelmente, o Podemos está a querer ter a mesma ambição e os mesmos comportamentos desviantes de alguns partidos da oposição, que nós conhecemos muito bem. São partidos que, infelizmente... Que partidos, doutor? É muita. Não é difícil, né? Não é difícil procurarmos qual é esse partido que desrespeita as instituições. De forma interna, nós verificamos que Daniel Chapo, na fase eleitoral, ele foi recebido aqui em Luanda, pelo partido MPLA, na pessoa do primeiro secretário provincial do MPLA, o Manoel Homme, depois foi recebido pelo presidente da República, João Lourenço, enquanto candidato. Isso significa dizer que o governo do MPLA angolano está em convênio com o governo moçambicano a Frelimo. Logo, Frelimo e MPLA são assim irmãos. Quem sabe o MPLA que ajudou a Frelimo a fraudulentar as eleições em Moçambique. E vamos ao primeiro tema. A República de Moçambique realizou recentemente eleições presidenciais e legislativas muito concorridas que terminaram com vários protestos em todo o território daquele país. Para Angola, começo logo com o doutor Mário Aragão. Que lições a Angola pode tirar da situação que Moçambique está a viver até ao momento? Boa noite, Escrevão. Boa noite, mais uma vez, o telespectador da TV Oragá. Dizer que, de facto, o país irmão, Moçambique, foi agora as eleições. Eleições essas que foram reindas. Mais de dez partidos políticos, neste caso, concorreram às eleições. Mas teve três partidos que fazem aqui menção. Estamos a falar do partido Frelimo, estamos a falar do partido Podemos, um partido que surgiu há menos de três meses, se mora numa treçoa, que veio mesmo retirar o segundo lugar de um partido de nome, que é a Renamo, fruto do mau clima que teve o engenheiro Venâncio Mondlane no partido Renamo. Sabemos nós que o candidato Venâncio estava no Renamo e queria concorrer à presidência do partido Renamo, mas os militantes daquele seio partidário não o permitiram. Razão pela qual Venâncio não cruzou os braços, saiu e criou a sua força política, que hoje, de acordo com os resultados eleitorais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral de Moçambique, é a segunda força política a par da Renamo em Moçambique. Portanto, é a festa da democracia. Primeiro, felicitar o presidente eleito, o doutor Daniel Chapo, que venceu as eleições em Moçambique. Agora, é importante dizer que as reivindicações em fases eleitorais é normal que o aconteça. Aliás, quem perde tem legitimidade de reclamar e de recorrer. Por isso é que existem os tribunais, está aí o Tribunal Constitucional, enquanto Tribunal Eleitoral em fase das eleições, para poder, então, resolver esses conflitos que poderá surgir. Portanto, o que nós devemos pedir é que o povo moçambicano, os líderes dos partidos políticos, tenham muita responsabilidade para a manutenção da paz nesse determinado país. Agora, é importante aqui, e Angola tem estado a se posicionar da melhor forma possível, Angola é um espelho para os países africanos. E isso nós temos de ser honestos em dizer e concordar. Angola continua a ser um espelho para os países africanos, com uma posição democrata e sem intenção de interferir nos assuntos de estados de outros países, respeitando, assim, a soberania dos estados. Agora, o que está a acontecer em Moçambique é, maiormente, situações de Moçambique. Cabe ao povo moçambicano entenderem-se e respeitarem, categoricamente, aquilo que é as instituições. Aqui estamos a falar da Comissão Nacional Eleitoral de Moçambique, estamos a falar do Tribunal Eleitoral, que é o órgão competente para chancelar a vitória de qualquer partido político. Agora, é importante, sim, que os líderes políticos tenham responsabilidades políticas. Agora, nós temos estado a ver, enquanto analista político, temos estado a acompanhar aquilo que é a posição do engenheiro Venâncio Mondlane, que, muito antes da divulgação eleitoral da CNE, já se intitulava enquanto vencedor. Isto é muito perigoso num Estado democrático, num país que é Moçambique. Agora, enquanto líder da oposição, aliás, agora é a segunda oposição naquele país, deve ter responsabilidade de Estado. Quem quer chegar à presidência não pode criar divergência, não pode desrespeitar os órgãos oficiais. Aliás, se o engenheiro Venâncio Mondlane fosse o presidente, hoje mesmo, era o mesmo tribunal, era o mesmo CNE que iria trabalhar naquele país, não deveria mudar as suas. Portanto, nós temos que ter o hábito, e os partidos políticos têm essa naturalidade, de querer desrespeitar as instituições. Aqui em Angola, provavelmente, o Podemos está a querer ter a mesma ambição e os mesmos comportamentos desviantes de alguns partidos da oposição, que nós conhecemos muito bem. São partidos que, infelizmente... Que partidos, doutor? É muita. Não é difícil, não é? Não é difícil, claro, procurarmos qual é esse partido que desrespeita as instituições. Aliás, meu amigo, várias vezes aqui, nesta Casa de Televisão, tem estado a desrespeitar as instituições públicas. É mesmo essa instituição pública que, se este partido, não sei se vai chegar a governo, se esse partido chega a governo, é a mesma instituição que vai encontrar. E os mesmos tribunais, são os mesmos funcionários, aliás, não sei se vão correr com os funcionários, e vão meter militares da UNITA, mas é os mesmos funcionários que são cidadãos da Angola, que trabalham nessas organizações, ou nessas instituições. Portanto, é isto que nós devemos apelar. Aliás, eu tenho dito que quem perde tem legitimidade, sim, de recorrer. O engenheiro Vinácio Mondlane, que perdeu as eleições, tem legitimidade de recorrer, está aí as instituições, são credíveis, e vamos assumir aquilo que são as nossas consequências. Agora, aquilo que também fomos vendo, as mortes que ocorreram em Moçambique, infelizmente, nós também estamos apático a esta situação. Não podemos concordar que num país democrático, que numa África, aconteça mortes de pessoas. Não podemos isso admitir. Agora, nós pensamos que o Estado de Moçambique, as instituições, a Polícia Nacional, à Procuradoria-Geral da República, deve vir explicar os motivos da morte do advogado, do engenheiro Vinácio. Agora, mas é importante que o engenheiro Vinácio e outros partidos políticos, que é da RENAM, concordam com a decisão da CNE, e provavelmente o Tribunal Constitucional, que vai chancelar, então, aquilo que será o eleito, caso não houver reclamação, caso não houver processo no tribunal, para impugnar qualquer ato eleitoral. Portanto, vamos deixar com que os tribunais trabalhem, e eu tenho fé que o povo moçambicano é um povo irmão da Angola, e o presidente João Lourenço já felicitou o presidente eleito, de acordo com a divulgação da CNE, o presidente Daniel Chapo, e eu, particularmente, meu nome também felicito, o povo moçambicano, e ao presidente Chapo. É isso que nós queremos, é a festa da democracia, viva Moçambique, e vamos avante. Ok. Doutor, Larindo manda, como oposição, que lições Angola pode reter deste país irmão, que é Moçambique? Vimos que Mondelein reclama que não, reclama os resultados das eleições que foram realizadas no dia 9 do corrente mês. Muito bem. Eu, na vida, aprendi que a melhor vitória é aquela que todos sabem da verdade. E é claro ver, Daniel Chapo não ganhou as eleições em Moçambique, não ganhou as eleições, porque nós estamos no africano que cada dia que passa em Moçambique, o povo, a juventude em si, rejeita esses resultados. significa dizer, se você diz que ganhei as eleições, e o próprio povo, na sua maioria, contesta esses resultados, então você ganhou quem te votou. Só você foram os paus ou os capins que te votaram. Porque se for as pessoas que votaram Daniel Chapo, essas pessoas, na sua maioria, estão a reivindicar, estão nas ruas todos os dias, inclusive hoje, dia 25, estão nas ruas. Tanto há pouco, o próprio governo de Moçambique teve que cortar a internet, não é verdade? E isso transformou-se numa ditadura. Então, esta é a primeira questão. A segunda, de forma interna, nós verificamos que Daniel Chapo, na fase eleitoral, ele foi partido do MPLA, na pessoa do primeiro secretário provincial do MPLA, o Manuel Homem, depois foi recebido pelo presidente da República, João Lourenço, enquanto candidato. Isso significa dizer que o governo do MPLA angolano está em convênio com o governo moçambicano a Frerimo. Logo, Frerimo e o MPLA são, assim, irmãos. Quem sabe o MPLA que ajudou a Frerimo a fraudulentar as eleições em Moçambique. Porque são irmãos. Portanto, é só verificar essas questões todas. E eu dou razão ao Mondlein, ao Vernácio Mondlein. Do ponto de vista prático, ao meu ver, do que se vê esse momento, Vernácio ganhou as eleições. É tudo mentira. Você me dizer, aquela população toda, nós verificamos as campanhas eleitorais que Vernácio levou a cabo. Vernácio lhe atribuir 20% para as eleições presidenciais. Não, isso é também a falsidade. E o próprio Daniel Chapo, 70%. Não é possível o Daniel Chapo ter 70% e o Vernácio Mondlein, que tem toda a população, 20%, quer dizer, uma fraude autêntica. Depois dessa fraude, eles têm por frente disso. O próprio presidente da SEMI aqui, por sinal, é bispo. Não cai bem para um bispo, um bispo, estar em frente de robos, de fraudes eleitorais, que viola a vontade do povo, quer dizer, é uma vergonha para a igreja. Quando a SEMI é dirigida por alguém que diz ser cristão bispo, poderia ser exemplar. E as eleições de Moçambique? Não foram exemplar, não foram justas, não foram livres, nem foram democráticas. Quem disse isso? É a própria Comissão Observadora da União Europeia. Disseram que verificaram uma desirregularidade. A pior irregularidade é que verificou-se mais votos nas urnas em relação ao número de pessoas. Ou seja, numa assembleia de voto, no processo da contagem, vamos por encontrar mil boletins de votos. Mas, naquelas circunstâncias, os eleitores são, por exemplo, 500. Isso é grave. Então, se os eleitores são 500 pessoas, como é que dentro daquela assembleia, cujos eleitores são 500 pessoas, vai-se encontrar mil votos? Quem disse isso? É a própria chefe que está a chefiar a Comissão Observadora da União Europeia. Essa é a pior fraude. Mesmo assim, o presidente da SEMI, que por sinal é bispo, vestido de ovelha, mas é um lobo, não reconhece essa fraude. É por isso que estou aqui a dizer, as eleições do Moçambique são tão iguais com o processo eleitoral da Angola. Não refletem a vontade do povo, quer moçambicano, quer também angolano. Nós virgamos aqui, supostamente, disse que o Ampelá ganhou as eleições. Mas o próprio povo hoje não reconhece, não festejou. O Ampelá não fez marcha. Em prol da vitória, a suposta que ele fez, de como o de Moçambique está a correr. Significa dizer, as lições que podem ser tiradas, em linhas gerais, é de que a forma como a juventude moçambicana está a contestar, a forma como a juventude moçambicana não está a aceitar esses resultados eleitorais, estão sem imposto pela SEMI, fruto da própria má governação e a juventude está saturada com esse regime moçambicano que está aí desde 1975. De igual modo também, aqui em Angola, em 2007, a juventude já não vai aceitar as brincadeiras que o Ampelá faz, derrubar os votos. Nós não vamos aceitar mais. Porque nós não vamos aceitar ser dirigido por um partido péssimo há mais de 50 anos. Significa, se você quer governar o país, governa de forma transparente nas eleições. Significa, essas são as lições que podem ser tiradas daqui de Angola. A juventude de Moçambique não está a aceitar o retorno eleitoral. Nós também a queremos aceitar. Estão a utilizar o quê? As manifestações previstas na Constituição. A nossa também prevê isso. O artigo 47 da Constituição da República, diz que os cidadãos têm direito à manifestação, livre, justa e pacífica, e sem armas. E que não careçam de autorização. De igual modo, aqui se o Ampelá quiser roubar as eleições de 2007, também vamos utilizar o mesmo artigo 47, que o Ampelá escreveu na Constituição. Manifestações livres e pacíficas, e que não vêm a carecer de nenhuma autorização. Portanto, são as eleições que o governo angolano deve tirar de Moçambique. De que o eleitorado de 2008, de 2012, de 2022, não será o mesmo eleitorado de 2027. Porque nós não vamos aceitar que os sonhos da juventude angolana, assim como a juventude de Moçambique, não está a aceitar que os seus sonhos sejam aniquilados. Também aqui não vamos aceitar. Ok. Doutor Madaragão... Escrivão, permita-me, eu estava aqui a ouvir atentamente um amigo de Painel, mas houve aqui alguns recusos muito perigosos. Um amigo estava aqui a fazer algumas analogias, que, no meu entendimento, são perigosos para os nossos telespectadores. Sabemos nós que essa casa de televisão é uma televisão muito séria, com muitos seguidores, então temos que ter mais cautela naquilo que nós vamos comentar e trazer a informação de facto. Portanto, começando aquilo que um amigo dizia, que Daniel Chapo não venceu as eleições, são falácias, como um amigo está aqui a apresentar, mas eu vou falar relativamente aquilo que são os dados da Comissão Eleitoral. É isso que eu vou fazer aqui apontar. Não, não, permita-me. Permita-me. O senhor falou... Não, não, mas o senhor falou... Não, não, mas o senhor falou... É dos falsos. Mas o senhor falou e eu vi... Esteve lá, esteve lá... O senhor não estava lá, não é? Não, mas... As informações que você tem... São externas, digam-me ou duas vezes. Não, 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 não. Não está vindo lá. As informações que eu tenho... Só o senhor do Aste. Ah, sem eu, nós estivemos lá... As informações que eu tenho, informações de Estado. Não, é de dinheiro. São falso. Eu não posso descredibilizar... São falso. Eu não posso descredibilizar informações de Estado. Primeiro que... É vossa característica. Porque são falso. Não, é vossa característica. Não, é vossa característica. Não, não, tem que... Por que a Sânia não quer comparar as atas do Inês Munglein? Portanto, se fosse o escrivão... Não! Não, mas o Inês Munglein... O que é que a Sânia não quer comparar as atas... Se fosse o escrivão... Por que é que se fosse o escrivão... O mesmo que a FRIM está a fazer... O mesmo que o Inês Munglein fez... Não quis aceitar a comparação das atas. Está a criar ruído na aplicação... E não vamos ajudar o telespectador... Não podemos criar ruído. Aliás, foi nomeado agora num carro. Não tem que ser mais. Não, nós estamos a falar de carro. Vocês pensam que os carros mudam. Não, não, não. Perfil não é assim. Vocês pensam que os carros mudam. Não, não. Está a fazer ruído. Não está a fazer. Mas tem que ter perfil. Eu estou a me meter. Eu estou a ter perfil. Eu até lhe conheço, mas eu estou a ter perfil. O meu amigo Escrivão, quando falava que a cena é dirigida por um bispo de Moçambique, de facto, sim. E Moçambique tem estado a exercer esta dinâmica ao ponto de trazer a imparcialidade. De facto, é um bispo que está a dirigir a CNE. E nós não podemos desrespeitar aquilo que é a decisão do grupo que está constituído a CNE. Aliás, o vice-presidente da CNE de Moçambique é alguém que também faz parte de um partido político. Pensamos eu que estava a apoiar o partido de Vinácio Mondelani, que é o Podemos. Agora, o doutor Daniel Chapo venceu em todos os círculos eleitorais do país com 70%, 2,67% de vantagem. Enquanto o Vinácio Mondelani venceu, teve como percentagem 20,32% e a terceira força política que é do Ossofu, Momadê, com 3,21% de vitória. Portanto, nós temos que aprender. Eu estou sempre aqui a dizer nessa casa de televisão, um amigo mande. É importante nós respeitarmos aquilo que é a opinião, a decisão das direções ou dos departamentos ministeriais ou afim. Agora, não se pode comparar eleições em Moçambique com eleições em Angola. E não se pode trazer aqui dizer que o MPLA está a dar vitória a Frelimo. Aliás, não é o MPLA que realiza as eleições em Moçambique. Não é o MPLA. Não é o MPLA. Permitam. Termina então. Quando dizia que o Daniel Chapo veio para Angola e foi recebido pelo presidente da República, foi recebido pela vice-presidente do MPLA, foi recebida pelo primeiro secretário provincial de Luanda, Manel Homem, tendo em conta a amizade estreita que a Frelimo tem com o MPLA. Agora, quando o Daniel Chapo vem e seja recebido pelos líderes do partido do MPLA, é enquanto militante da Frelimo, candidato da Frelimo, portanto, em política, em política, há amizades. E nós, o MPLA, o MPLA tem amizade com a Frelimo. É isso que eu disse. MPLA e Frelimo são assim. foi recebido pela Frelimo. Não vejo aqui nenhum arrepiar. E quando um amigo diz que o MPLA esteve lá que é para poder fraudulentar as eleições. Isso não é verdade. O MPLA não está na CNE, o MPLA não está nos tribunais de Moçambique. Mas por que razão? Nós temos de respeitar e trazer aqui as nossas abordagens para poder ajudar o caro telespectador. E o meu amigo, enquanto militante da UNITA, eu penso que esteve mal. Não, não, é o seguinte. a questão. O senhor, como é que se chama? O que analisa os protestos em Moçambique, do Dr. Mário Aragão, que, sobretudo, as manifestações é generalizada. O que é que deve falhar? Escrivão, é normal, é normal que haja protesto. Eu já disse aqui na minha primeira intervenção, quem perde tem a possibilidade de reclamar. E uma das vias para poder reclamar daquilo que acha que foi vencido é as manifestações. mas as manifestações devem ser feitas pacificamente. Mas, infelizmente, nós temos estado a ver, em vez de se fazer uma manifestação pacífica, nós temos estado a ver uma manifestação com agressão. É isto que nós condenamos. Agora, nós não estamos, eu, particularmente, não estou contra as manifestações que estão a ocorrer em Moçambique, de Venácio Mondelani, mas eu estou contra as arruaças, porque manifestação e arruaça são coisas totalmente diferentes. E quem quer chegar à liderança de um determinado país, quem quer ser presidente, tem que ter já a postura de presidente e tem que educar os seus militantes a não destruírem o bem público. Não pode destruir o bem público perante a uma manifestação. Agora, é importante, sim, que o engenheiro Venácio Mondelani respeite as instituições e remeta uma impugnação ao Tribunal Eleitoral de Moçambique e remeta uma informação à CNE de Moçambique para ver o seu desejo atendido. Agora, quando quer fazer da manifestação a arruaça, quando quer se proclamar presidente de Moçambique, eu acho que está a dar um tiro na sua própria perna, está a desrespeitar as leis de Moçambique. Aliás, o Venácio é um bom político, em menos de três meses conseguiu fazer uma força política e retirar a Renamo de segundo lugar. eu penso que também já aqui é um ganho, houve aqui democracia. Agora, é importante respeitar, de facto, quem foi o vencedor. Recentemente, o presidente Adalberto, neste caso, esta semana, disse que os resultados da Frem, ou melhor, do Podemos em Moçambique, deve-se ao esforço da UNITA em 2022. A UNITA deu uma lição ao mundo e tem-se constatado tanto na Venezuela, agora em Moçambique, um esforço de que a oposição quer mesmo alcançar o poder. Não, eu ouvi atentamente aquilo que foi o discurso do engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente de um amigo aqui, presidente do Partido da UNITA, mas foi um discurso musculado, como sempre, foi um discurso que esteve desviosado daquilo que é a realidade. Agora, o presidente da UNITA foi infeliz em trazer o seu discurso, a fazer a comparação da oposição angolana com a oposição de outros partidos políticos, maiormente o partido Podemos, eu entendo que o presidente Adalberto Costa Júnior deveria ter uma posição de estadista, deveria ter uma posição de presidente do maior partido político e não poder congregar com algumas arruaças que está a decorrer em Moçambique. É verdade, sim, que o Venâncio Mondland teve alguns pronunciamentos trazendo a UNITA em rebalta, mas não é verdade que é a UNITA que está a fazer com que os partidos da oposição em determinados países ganhem robustez. Não é verdade. Aliás, não houve aqui robustez nem do Podemos nem da Renamo. Nós vimos uma atividade política da Frelimo muito ativa em todo o país. Eu acompanhei aquilo que foi as eleições da Frelimo. Portanto, nós devemos ter coerentes e os presidentes dos partidos políticos devem ser coerentes e que eles são os responsáveis da manutenção da paz. O que eu ouvi na quarta-feira do presidente do Mo Amigo Mande eu acho que deveria se retardar. E na UNITA tem bons líderes, tem bons juristas como a Michaela Webba, a Liberti Chiaca e outros. Permita-me, tem bons juristas que deveriam aconselhar qual deveria ser a posição do presidente da oposição. a posição da UNITA. Portanto, eu entendo que foi um discurso muito muscular, foi um discurso que desvia aquilo que é a intenção política de um determinado... Não conhece a intenção. Doutor Larínio Mande, como é que eu olho as mortes dos dois políticos que apoiavam Venacio Mundiline e Venacio hoje disse que o bispo está coberto de... Ou melhor, chamaram o bispo que não é bispo, mas sim diabólico que vem para poder pronunciar resultados que não são reais. E a minha questão é como é que analisa as mortes dos dois políticos que apoiavam o Venacio o Venacio Mundiline. Bom, antes de responder essa questão, queria reafirmar aquilo que o presidente da UNITA, Adalberto Costa Jr., disse. De facto, a UNITA deu muito impulso, sobretudo nos partidos da oposição da África que almejam o poder. A UNITA é que trouxe a bandeira da necessidade de alternância política, na verdade, de retirar aqueles regimes ditatoriais que estão ao poder desde as independências dos países. Portanto, isso é a UNITA e Venacio Mundiline desde sempre citou até uma frase do nosso guia e mestre do Dr. Jornal Savimbi a quem ele se inspira e reiteradamente tenho a agradecer a posição da UNITA em querer apoiar no processo de democratização da Moçambique. Portanto, a para dos homens do MPLA que recebem candidatos que não são presidentes e que de forma indireta o MPLA está lá a ensinar a fraude no partido fralismo. Isso está claro, isso está claro. O MPLA é pai das fraudes eleitorais que está a incentivar a fralismo. Porque veja, o governo angolano é o único até esta hora é o único que reconheceu as eleições de Moçambique. Portanto, que audácia é esta? Os próprios moçambicanos estão a reivindicar resultados. Os moçambicanos estão a dizer que as eleições foram fraudulentas. Você é que não é de Moçambique. É o único a felicidade. Para quê? É só para você ver a intenção que o próprio governo do MPLA tem para o Moçambique. Portanto, apoiou a fraude eleitoral do Moçambique. Este é o lábio. Agora, o outro é o outro lado sobre a questão de 30 segundos do pronunciamento do bispo. Portanto, o bispo disse aqui claramente é bispo, mas do ponto de vista prátia é um partidaio. Presidente João Lula. Não, você não falou. Não, não, é minha vez de falar. é minha vez de falar. Permita-me lhe ajudar. Não, eu te ouvi. Permita-me lhe ajudar. Não queria arroar essas aqui. Deixa eu ver. Você deu a iluminação assim por quê? Agora, quanto à questão do bispo, eu reiterei aqui de que é uma vergonha para um bispo que vem com vestes físicas de bispado a mentir que até os estrangeiros disseram, eu repetei aqui, os números de votos são superiores aos números de eleitores. Este é um ponto. Outro ponto, vamos só fazer os cápolos das percentagens. Passa a 100%, não é possível. O cápulo que nós fizemos das percentagens daqui passa a 100%. Portanto, o bispo não consegue fazer isso. Por quê? Porque é um bispo que está a rebote do partido fralino, é fraudulento, portanto, não é considerado um bispo. Deveria ter saído aí a correr, não sei ver, lá na igreja, onde ele, fica a mentir aos fiéis. Eu concordo com o Mondelein, é uma vergonha para o bispo estar em frente de uma fraude desta. Agora, a questão das mortes, é lógico, quem matou o mandatário e o advogado do Venecio Mondelein? É o regime da fralino. Porque foi no momento em que o advogado e o mandatário estiveram já a preparar as questões todas para as manifestações, para matar, do ponto de vista moral, o Venecio Mondelein, tiveram que banir os seus braços de direitos, que é o advogado, que é o mandatário, portanto, em processos eleitorais. Você mata o advogado de um candidato e matas o mandatário, que é a pessoa jurídica que representa o candidato na sua ausência, você lhes mata do ponto de vista físico. O que é que você quer? Fragilizar do ponto de vista moral. O candidato, portanto, o regime fez esses cálculos, pensou que poderia fragilizar a moral do Venecio, mas também calcularam mal. Porque essas mortes resultaram em catástrofes, manifestações, que, ao meu ver, o único grupo que está a criar a rua ser a polícia. A polícia veio com tanques, a polícia veio com drones, a polícia veio com helicópteros. Não faz sentido nenhum e isso a polícia sofre. Quer dizer, em termos de comparação, a polícia moçambicana, como é maltratada pelo governo da Fralimo, é também de igual modo a nossa polícia angolana, que é maltratada pelo governo do M.P. É preciso que a polícia tenha a consciência republicana de que juraram defender a pátria. Pátria é as pessoas. Pátria são os cidadãos, é o povo, é a maioria. A polícia não pode defender os grupinhos de corruptos moçambicanos para a manutenção do poder. É fácil essa avaliação. Portanto, as mortes ocorreram por questões políticas porque a Renan queria fragilizar o Venasio Mandelani. E isso verificou-se que o Venasio está no topo da audiência do mundo e tem o todo apoio do povo porque hoje, ontem, publicou-se os resultados. Nenhum cidadão saiu em ruas de Moçambique para festejar os resultados. Agora me questiono. Então, se Daniel Chapo ganhou as eleições e o próprio povo contesta nas ruas esse processo eleitoral. Então, quem botou no chapa? São os paus, as árvores ou o bispo da CNE? Sabe o que isso parece? Muito obrigado. Vamos aos comentários de agência telespectadora. Permite-me só, quero só 30 segundos. 30 segundos. E enquanto jurista não posso deixar com que o meu amigo caia caia. Não, você não é como jurista. Vê, você quer que o militante não é para lá. Não é para isso nenhum. Pode. 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 Aliás, é meu amigo e... Não, não tem nada a ver. Aqui não, o cegueira faz falar de amigo. Aqui é o país. Permita-me. O país estragou assim, amizade, amizade. Eu lhe ouvi... Sim, eu lhe ouvi... Sim, eu lhe ouvi... Sim, eu lhe ouvi... Paulo, eu lhe ouvi... Paulo, eu lhe ouvi... Para depois passarmos para alguns comentários de alguns telespectadores. Ok, muito obrigado. Eu entendo que não podemos culpabilizar as instituições. E o meu amigo conhece muito bem esse princípio da inocência. Agora, eu também aclamo que a justiça moçambicana deve, sim, senhora, trazer os resultados da morte do advogado de Vinácio Mondelain. Trouxe. Permita-me. Não, só me trouxe. Permita-me. E são questões passionais. Permita-me, permita-me. Mas já trouxe. Tem que me deixar falar. Não, estou a falar errado. Não, não estou a falar errado. Tem que me deixar falar. O advogado foi morto por questões passionais. É uma pouca vergonha. Tem que me deixar falar. É isso. Tem que me deixar falar, doutor Mando. Vamos ouvir o doutor Mando. Nós, quando nos atiramos contra as instituições, cria esse equívoco e cria esse ruído na cabeça do telespectador, nós temos que ter a cultura de confiar piamente nas instituições. Agora, se a instituição polícia ou a instituição procuradoria-geral da República de Moçambique trouxe os dados daquilo que foi a morte do advogado do então candidato à presidência, Venâncio Mundial, deve trazer também a público quem são os miliantes que praticaram o ato. Vai trazer. Agora, nós, eu particularmente, não estou aqui a concordar e nem posso fazer isso, porque direito à vida é um direito que está consagrado em todas as constituições. A Angola consagra este direito. Eu acredito que a Constituição de Moçambique também consagra o direito à vida e deve ser salvaguardado à vida. Agora, eu não entendo o porquê que os meus amigos aqui, um amigo de Mande, está aqui a querer atirar-se contra as instituições. Isso nós não podemos fazer. Agora, nós devemos sim repudiar e eu estou a repudiar aquilo que foi a morte do advogado. Todos nós sentimos. Agora, nós não podemos aqui culpabilizar Freilino, culpabilizar o governo angolano. O governo angolano não realizou as eleições em Moçambique. Não realizou. E o Andrinho, o meu amigo, está aqui, categoricamente, a querer trazer... Felicitar por quê? Vai felicitar por quê? O presidente João Lourenço felicita de acordo com os resultados lançados e publicados e publicados numa instituição indórdia. O processo não termina aí. Depois da CNE, o processo vai onde? no Tribunal Constitucional. Qual é o papel do Tribunal? Qual é o papel do Tribunal? Qual é o papel do Tribunal? Chancelar a Vitória! Isso é chumbar! Chancelar a Vitória! Isso é chumbar! Mas o Tribunal! Mas o Tribunal! Mas o Tribunal! Mas o Tribunal! Vai em refelicitar! Mas o Tribunal! Cora, coisados! O Tribunal! Não! É uma instituição séria! É o Tribunal! É uma instituição séria! Não é séria! Daqui e de lá não são sérias! É uma tabola! Felicita! Não! Está errado! Não sei bem. Não sei bem. Não sei bem. De esta bola é um amigo de Moçambique. Enquanto ser amigo de Moçambique, tenta ser ali. Primeira bola é amigo de Moçambique. Não sei bem. Já fazia. Já fazia. Seria assim. Estou, uso da minha palavra, o Tribunal Constitucional de Moçambique. O Tribunal Constitucional de Moçambique, deveria ser vencer. Não está mesmo a fazer ruído. Não está mesmo a fazer ruído. Não está mesmo a fazer ruído. mais um segundo, mais um a mais mas, conclusão do seu pensamento 30 segundos, por favor muito obrigado Presidente João Lourenço ao felicitar Moçambique, esteve muito bem aliás, o Tribunal Constitucional qual é o papel do Tribunal Constitucional? é chancelar a vitória não havendo reclamações não havendo processos é papel do Tribunal o Presidente João Lourenço viu os resultados publicados por um órgão idóneo, que é a CNE a Comissão Nacional Eleitoral de Moçambique está aqui, plasmado está aqui uma oportunidade enquanto amigo, enquanto fala amigo estou a dizer Angola, enquanto Angola amiga de Moçambique de longas datas deve ser o primeiro país em África a felicitá-lo, eu entendo que aqui o Presidente João Lourenço e Angola esteve muito bem ao felicitar o processo não ter concluído pode-se felicitar é normal naturalmente o processo praticamente escreveu o telespectador é preciso aqui clarificar o telespectador o processo está concluído a única coisa que falta é chance o que é que o Tribunal Constitucional vai fazer? é concordar aceitar a decisão da CNE permita-me permita-me o Tribunal Eleitoral é chancelar as eleições os resultados eleitorais produzidos pela CNE não havendo nenhum processo porque se houver processo o Tribunal tem essa competência de poder analisar os processos analisar as reclamações e depois penso que são 15 dias ou 10 dias depois o Tribunal tem que se pronunciar em aceitar os resultados ou revogar os resultados portanto não estou aqui a ver não estou aqui vai ficar aqui o Ricardo estou aqui a ver motivos palpáveis do Tribunal não aceitar as eleições da Moçambique ok doutor Laurindo mande como é que analisa as declarações do doutor Mário Aragão uma vez que o processo ainda está a decorrer hoje Venâncio Muldlein reprovou os resultados da CNE bom eu não analiso a questão do doutor Aragão o presidente da República da Mola João Lourenço fez mal ter felicitado porque o processo em Moçambique não terminou depois da CNE ter publicado esses resultados fraudulentos de acordos moçambicanos os candidatos têm o direito de recorrer não é verdade? junto ao Tribunal Constitucional agora a minha pergunta é se o Tribunal chumbar esses resultados eleitorais publicados pela CNE e o presidente angolano já felicitou o que é que vai ocorrer? vai felicitar? não é bom se apressar antes que os donos não terminaram o assunto porque Angola é o único o primeiro país a ter felicitado e há muitos outros países irmãos de Moçambique tem Cabo Verde por que Cabo Verde não felicitou? São Tomé por que de São Tomé não felicitou? Guiné-Bissau por que não felicitou? porque entendem estas questões internas de eleições o processo em Moçambique eleitoral não terminou o processo eleitoral não termina com a publicação de resultados não o processo termina com o reconhecimento dos resultados publicados pela CNE e quem reconhece os resultados é o tribunal se o tribunal não reconhecer esses resultados dizer que os resultados foram falsos e fraudulentos o processo todo é morro repita-se as eleições como é que fica na imagem do governo angolano que já reconheceu está vendo? é nesse âmbito que no âmbito da amizade do MPLA com a freirismo apressaram-se a felicitar não é bom não é bom porque o próprio os moçambicanos isso só quer dizer os moçambicanos até agora e o próprio bispo bispo que é presidente da CNE reconheceu no ato da publicação diz ou não não terminamos o processo mas pela pressão que estamos a sofrer fomos obrigados a publicar quer dizer até o presidente da CNE o bispo diz que foram obrigados a publicar então se o bispo que é presidente da CNE diz que foram obrigados a publicar então nós que não somos lá não somos moçambicanos qual é a pressa que temos para felicitar então é nesse sentido portanto a felicitação foi mal foi mal não caiu bem foi mal muito obrigado com a Laurindo Mande vamos aos nossos telespectadores temos primeiro a Anabela André sauda aos nossos saudações ao doutor Mário Aragão e ao doutor Laurindo Mande muito obrigado e a Anabela ainda diz doutor Mário Aragão doutor Mário Aragão não misture as coisas fala apenas das eleições em Moçambique que não foram justas nem transparentes e a seguir temos o outro nosso telespectador Jerônimo Dixon avança que Venasso ganhou as eleições e está visível está visível no povo moçambicano o Mário o Mário nesse caso doutor Mário Aragão gosta de puxar a brasa para a sua sardinha e temos mais outros telespectadores ou um outro telespectador Andrade Gabriel diz pergunta ao doutor Mário numa eleição justa e transparente é possível o número de votantes melhor votantes ser maior em relação ao número de eleitores fica a questão ao doutor Mário Aragão claro claro é simples quanto a água não podemos comparar um grupo de apoiantes porque muitas das vezes esse grupo de apoiantes não foram às urnas não foram às urnas o que os líderes dos partidos políticos devem fazer é incentivar com que as pessoas vão às urnas é isso que nós devemos incentivar agora não podemos dizer que temos 10 e os 10 nem se que às vezes são 2 ou 1 ou 3 é que foram votar provavelmente isso é que está a acontecer em Moçambique aliás o telespectador questiona se é possível o número de eleitores ser um número um exemplo 2 e os que vão ao voto vão 15 não não é é o que ocorreu enquanto isso não é possível aqui aqui a comissão organizadora que é a CNE deve explicar deve explicar por que razão temos esse diferencial agora o único ente mesmo que deve explicar é a CNE porque é eles que organizaram o pleito eleitoral aliás temos lá temos lá guias temos lá pessoas a controlar este processo penso que está a União Africana mandou representantes a União Europeia também mandou representantes a ONU também mandou representantes portanto temos aí esses 3 órgãos que vai não é ajudar a CNE a explicar por que é que havendo esses motivos não acredito que haja havendo esses motivos porque é que temos mais números de eleitores e não de militantes portanto é esse equilibrar que a CNE deve resolver deixa-me só ajudar a responder não vai jogar mal vai jogar mal é o seguinte a comissão da União Europeia destacada em Moçambique disse assim encontramos em assembleias um número de eleitores vamos supor 10 mil eleitores e no momento da contagem dos votos encontramos vamos supor 20 mil boletins de voto não é possível não é não é fraude eleitoral não é fraude eleitoral não é não é não é não é não é não é dados que um amigo está aqui a trazer não sei se encontrou é o exemplo que está dando pode dar mal o exemplo quem disse isso não pode trazer o exemplo quem disse existe não é não pode trazer o exemplo não pode trazer o exemplo eu sou jovem não mas não trago ele tem que pensar a União Europeia e Moçambique trago o exemplo que não existe não trago o exemplo que não existe eu estive a estudar eu estive a estudar eu estive a estudar relativamente à posição da União Europeia Africana não encontrei não encontrei não encontrei atualiza como amigo está querendo pesquisa na internet não vai ler para ver amanhã vou estar aqui para debater perdão está a fazer ruído vai ler bem para amanhã o que está a querer trazer aqui é a discredibilidade dos ordens não é verdade não é verdade não é verdade aliás Angola também mandou representantes que estão na União junto da União Africana que é militante do MP mandou pessoa errada não este este é o vosso problema não é problema por que você mandou o Bruno Sousa do MP não eu acho que o meu amigo é o nome do governo é o nome do Estado eu entendo o Estado no MP lá é que faz errar o Bruno de Sousa não vai enquanto cidadão angolano o Bruno de Sousa vai enquanto representante indicado pela União Africana não é Angola que indicou o Bruno de Sousa eu entendo que o meu amigo está mesmo querendo criticar o Estado angolano está querendo criticar o MP lá e esteve muito mal vai também estudar e vai ver que o Bruno de Sousa foi indicado pela União Africana e não pelo Estado angolano portanto é isso e está é militante vai lá vamos ter mais uma questão ao Domingos Mota um dos telespectadores questiona quer saber melhor quer saber qual foi a entrevista que deu o vice-presidente da CNE depois dos resultados doutores não sei se eu estou atento o meu amigo como não está atento só se eu quero ficar na crítica o vice-presidente o vice-presidente do mesmo modo da publicação depois de publicar na imprensa deu essa entrevista o que é que ele disse? pertence a um outro partido político da oposição não concordou com os resultados eleitorais o vice mas o presidente concordou está na disparidade quer dizer o presidente da CNE que é o bispo concorda com a fraude o vice dele que é político não concorda quer dizer é uma vergonha não não podemos encarar isso não podemos encarar isso nós temos que ver que há democracia há democracia e na democracia de facto vence e dá-se a vitória quem venceu e é natural é normal que o vice-presidente sendo ele de um outro partido político e o bispo ser apartidário a princípio os leigos da igreja são apartidários e o bispo naturalmente e outros comissários eleitorais deram razão a Daniel Chapo Vitor Daniel Chapo e o vice-presidente que é de um partido político quando saía o pronunciamento era de descredibilizar aquilo que foi os resultados apresentados pela CNE enquanto político permitam-me enquanto político o vidadão o vice eu entendo o que teve na sua na sua mas é grave mas é grave não é grave não é grave é democracia não é grave é governo mesmo vamos supor é democracia o demor é presidente da CNE é o seu vice é democracia você concorda eu não concordo é normal é normal não é democracia não é democracia não é democracia isso não de fato ganhou as eleições e o vice não concorda com os resultados é normal não concordar o vice é democracia mas o vice está lá a vantagem a CNE deve dar vitória a quem quem ganhou é o Ignacio quem ganhou é o Ignacio Dr. Laurindo Mande vamos mesmo já na reta final os moçambicanos devem ou não confiar nas autoridades locais sobretudo a polícia nacional não os moçambicanos não confiam não é que devem confiar não confiam nas instituições porque até o momento nenhum órgão nenhum partido político nenhuma pessoa singular recorreu às instituições porque essas instituições moçambicanas tribunais procuradorias não sei o que não funciona é de tudo como a manda via Angola também não funciona tanto quer os moçambicanos quer os angolanos não é que devem confiar não confiam nas instituições do Estado porque são instituições partidárias não confiam Dr. Mário Aragão devem ou não confiar nas eleições ou melhor nas instituições do Estado os moçambicanos deve ser deve ser o normal de cada cidadão eu entendo que cada cidadão deve confiar nas instituições do seu país e nós angolanos particularmente eu e outros cidadãos que estão a ouvir naturalmente confiam nas instituições angolanas confiam na Polícia Nacional confiam na Procuradoria-Geral da República confiam nos tribunais que têm feito o seu papel o mesmo recado eu vou depositar o voto de confiança enquanto jovem aos jovens moçambicanos aos apoiantes de Venâncio Mondelano é importante reivindicar sim é importante reivindicar mas reivindicar de forma pacífica reivindicar com instrumentos documental em instituições credíveis tribunal eleitoral enquanto decorrer as eleições se o tribunal eleitoral dá razão é que devemos respeitar aquilo que são as decisões dos tribunais agora se nós não queremos confiar nas instituições a quem nós vamos confiar enquanto cidadão portanto são moçambicanos estão ali confiem de facto nas instituições que ali congregam agora não vamos ficar na instabilidade do país porque não vamos ganhar nada já estamos aí a ver Ucrânia-Rússia não estamos a ganhar nada há pouco tempo estava aí a ver o vídeo de um país que está a desconstruir a recuar portanto não é isso que nós queremos para o nosso país vizinho Moçambique aliás é um país que nós temos estado a visitar é um país que também Moro Mendes tem estado aqui em Angola temos uma relação muito boa enquanto africanos e eu convido os moçambicanos a respeitarem categoricamente as instituições públicas e há um outro telespectador diz que o Denis 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 diz 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 ao doutor Mário Aragão quem vota é o povo e não é Sanié se o povo de Moçambique está nas ruas não é porque querem eles é que votaram por isso estão a reivindicar acha que não tem motivos para reivindicar eu poderia perguntar bom amigo Denis obrigado pela audiência e nós estamos aqui para si eu poderia perguntar o seguinte será que todo mundo foi votar aconteceu aqui em 2022 houve muita abstenção muita gente não saiu de casa para ir votar será que não é o mesmo que aconteceu em Moçambique então é importante nós também trazermos isso a rebalda porque nem todo mundo que está numa ruaça nem todo mundo que está numa manifestação foi votar nem todo mundo foi votar ao invés de foi para lá pintou o dedo e nem sequer apontou o seu candidato portanto são questões que nós devemos trazer aqui a rebalda agora que Daniel Chapo é um vencedor de acordo com a CNE é um vencedor agora não podemos não podemos criar mais dinâmica não podemos Moçambique deve avançar e eu convido os caras do espectador a estar mais atento a isso a convidar as pessoas para poder votar no momento certo o não querer votar não ajuda o partido A nem o partido B porque as pessoas têm muito na mente não se eu não vou votar o meu voto vai para o partido no poder não é verdade não é assim que se menciona o cidadão tem que ter a cultura de ir votar escolher quem vai lhe representar durante 5 anos ok doutor já para terminar que lições ficam ou melhor que recomendações doutor Laurindo deixa para o povo moçapicano antes de deixar recomendações não vai deixar o meu amigo nunca deixa recomendações não é assim o que houve em Bola é que você você vive em Cacoaco a SEMI te manda na província do Quasanorte quer dizer você vive em Cacoaco mas o teu nome sai no Quasanorte não isso não é verdade quer dizer a SEMI eu não a disperso as pessoas isso não é verdade quer dizer a SEMI vive em Cacoaco o nome sai no Quito nós estamos a falar no Quê mas o nome sai no Andor estamos a falar de moça foi por esse facto o que estás perdendo o SEMI o senhor disse não o senhor disse não o senhor disse não o doutor disse não é verdade muito mais votou 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 a SEMI votou a SEMI votou 2022 votou votou no Bié mas viveu em Luanda votou no Bié e viveu em Luanda fizeram assim comigo eu voto no Bié não é verdade eu vivo em Luanda eu vivo em Luanda dependendo do que nós votou no Bié é um assunto é um assunto não, não, não não, não não tem clave votou no Expo não, não o doutor não foi nada a mim o doutor eu sou para corrigir eu sou para corrigir eu vivo em Luanda em 2022 votou no Bié claro vai votar no Bié porque assim não me lembra o senhor atualizou os dados que é a presidência não, não é foi de amassar eu não sei assim não é verdade eu vivo em Luanda em 2022 o nome saiu no Bié é o que vai acontecer não, não 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 vamos fechar o tema já não vamos poder deixar a consideração portanto vamos às considerações finais sobre este tema agora as considerações não vai para corrigir vai para corrigir recomendações senhor jurista que consequências pode adivir contra o candidato Venâncio Mondelaine caso melhor os tribunais também possam avalidar as eleições em Moçambique portanto o que nós podemos aconselhar ao engenheiro Venâncio consequências sim sim vou voltar já pelas consequências primeiro deixa para conciliar o engenheiro Venâncio caso acha que foi injustiçado remeter uma 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 reclamação junto do tribunal eleitoral de Moçambique e aguardar que o tribunal eleitoral de Moçambique se pronuncie se o tribunal de Moçambique chancelar as eleições de Moçambique naturalmente da Frenimo perdão naturalmente o engenheiro Venâncio Mondelani não pode mais reivindicar se assim o for poderá ter consequências processuais criminais e administrativas portanto é isso que nós não queremos não há crime aqui os criminosos são os que mataram o advogado e o manatário esses é que são criminosos então o que está a reivindicar a verdade é criminoso não está a falar mal Mondelani é criminoso os criminosos são os que mataram o advogado e o manatário esses é que são criminosos eu estou no meu tempo esse tempo está a utilizar mal muito obrigado muito obrigado a ânsia a ânsia de um amigo querer rebater está a rebater mal um amigo sabe enquanto jurista que as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório se o engenheiro Venâncio Mondelani não cumprir ou não aceitar cumprir as orientações e a decisão do tribunal eleitoral poderá ter consequências jurídicas e é isso que nós não queremos numa democracia portanto é esse conselho que eu dou vamos à festa da democracia viva a Frenimo e parabéns o Daniel Tchapo Doutor Larendo Mande que consequências podem adivir contra Venâncio Mondelani e que recomendações deixa o povo moçambicano nos países com características ditatoriais claro que o partido do estado utiliza as instituições jurídicas para atingir os seus adversários e Venâncio já foi advertido antes das eleições pelo ministério público quer dizer nos países com características ditatoriais do tipo Mola e Moçambique é normal o que as instituições jurídicas poderão fazer com Venâncio é normal porque é característico de ditadores é normal agora as conclusões recomendações é daqui de facto uma pouca vergonha que ocorreu em Moçambique um bispo um bispo que é presidente da CNE estar em frente de uma fraude eleitoral clara e lua que todo o povo a reivindicar até membros da igreja dele a reivindicar em fraude mas você como bispo com cara de macaco assim a presença desculpa no termo assim não a dizer ganhamos não ganharam nada tanto são essas recomendações e para Angola deve ser a deleição nós não vamos aceitar embolir sapo no ano 7 não vamos aceitar mais muito obrigado e que mensagem ou recomendação não vai deixar 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 o meu amigo aliás para mim deixar o que? parece ser afiliado da Unita não vai deixar 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 eu acredito nas instituições e devo respeitar a decisão que as instituições já apresentam e não funciona no teu parceiro não sei se as instituições vai funcionar vai funcionar pessoas sérias credíveis e competentes para o efeito a ver vamos e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí